Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom Bom, deixa eu contar aqui uma coisa que eu ouvi Me falaram, isso é muito bom Que uma vez O Papai do Céu, nosso Deus Levou um homem para conhecer O Céu e o Inferno E primeiramente ele foi, levou ele ao Inferno Para conhecer como é que era lá E chegou lá Ele viu um grande caldeirão De sopa Numa sala E um monte de pessoas em volta Com as colheres de cabos muito comprido E todas desesperadas Muito desesperada Aí ele olhou assim, né E ficou vendo aquilo Aí pegou, levou ele ao Céu Chegou lá A mesmo tipo de situação Um caldeirão Cheio de sopa E as pessoas que estavam lá Com as colheres também Cumpridas E todas muito felizes e satisfeitas Tudo muito feliz Aí ele perguntou Mas Senhor Como é que pode A mesma situação que está aqui Está lá embaixo O senhor me levou Só que porém aqui Está todo mundo feliz Satisfeito Alegre Ele falou assim Só que aqui Não existe o egoísmo Não tem egoísmo Aqui as pessoas Ajudam um a se alimentar Ou seja Dão O alimento na boca da outra É isso Essa é a diferença Então nós temos que combater De todas as formas O egoísmo É uma doença Que Que maltrata o espírito E assola Uma grande parte da humanidade É o egoísmo Certinho? Está aí Vamos pensar E vamos mudar Porque Para tudo tem jeito Certinho? Até mais Tchau, tchau